Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje comentando sobre uma história que acabou viralizando nessa última semana, uma história que envolve uma estrela da NBA sendo humilhada por um moleque de 16 anos. No caso, a estrela é o Bradley Bill, do Phoenix Suns, e o moleque é o Cooper Flagg, de 16. Cooper Flagg, que é considerado pela ESPN o segundo melhor prospecto da classe de 2025. A história é a seguinte. Recentemente, rolou o Camp do Jason Tatum, que é um evento onde o Tatum reúne jovens, crianças, e promove treinamentos, é um evento onde ele compartilha a sua experiência com a molecada, é um evento super bacana, vários jogadores têm seus próprios camps, o Curry tem o dele, o Bandebio tem o dele, eu não sei se o Lebron ainda tem o dele, mas ele tinha um camp também. É algo comum entre os jogadores, e o Tatum realizou o seu camp recentemente. E, numa parte ali do camp, o Tatum chamou alguns jogadores que são seus amigos para, sabe, praticarem ali com a molecada, e rolou o mano a mano. Rolou um contra um entre alguns jogadores amigos do Tatum e a molecada. Um dos jogadores que o Tatum convidou foi o Bradley Bill, que é um grande amigo do Tatum. Todo mundo sabe que o Bill é muito amigo do Tatum, tanto que na época que estava sendo especulado que o Bill ia sair do Wizards, o Celtics foi muito linkado ao Bradley Bill por conta dessa amizade entre ele e o Jason Tatum. Bradley Bill aceitou o convite, foi lá, e começou a jogar o mano a mano com a molecada. O Bill não estava levando a sério, porque ele é um jogador da NBA, né, no mano a mano com um moleque de 15, 14 anos ali. Então ele não estava levando a sério. E aí, chegou uma hora que ele foi para o mano a mano com o Cooper Flagg, considerado pela ESPN, segundo o melhor prospecto da classe de 2025. E o Cooper Flagg, em julho, ele chamou muita atenção nos Estados Unidos por conta de algumas performances sensacionais no campeonato chamado Pit Jam. Nesse campeonato, o Cooper Flagg foi onde ele realmente estourou, foi onde o hype dele foi lá nas estrelas. Ele teve 25,4 pontos de média no torneio, 13 rebotes, sabe? Ele se mostrou um prospecto sensacional, é um ala de 2,7, sabe? Apenas 16 anos, cria bem seu arremesso, sabe? É um cara que chuta bem no perímetro, atlético pra caramba, puta envergadura, protege bem o aro. Ele é um jogadorzaço, tá? Realmente é um prospecto foda. O Cooper Flagg é um baita de um prospecto. Eu vou procurar ver mais dele, inclusive eu estou até pra reagir a alguns highlights do Cooper Flagg aqui no canal, tá? Mas pelo pouco que eu vi, é um jogadorzaço, tá? É um baita de um prospecto. E aí, o Bill foi para o mano a mano com ele. O Bill não estava levando muito a sério, mas aí, o que começou a acontecer? O Cooper Flagg começou a deitar no Bradley Bill. O Bill não estava levando a sério, o Cooper Flagg estava, né? Pensa, você tem 16 anos, você vai jogar um mano a mano com o Bradley Bill no camp do Tatum? Você vai dar a vida. E foi o que o Cooper Flagg fez. Começou a dar a vida, começou a dar a vida, começou a dar a vida, começou a deitar no Bradley Bill. E começou a fazer o quê? Falar no ouvido do Bradley Bill. Começou a fazer trash talk com o Bradley Bill. Um leque de 16 anos, começou a fazer um trash talk com o Bradley Bill, que é um veterano na NBA, é uma estrela da NBA. Começou a fazer trash talk, começou a deitar no Bradley Bill, e o Cooper Flagg ganhou do Bradley Bill. E o Bill teria ficado puto com o Cooper Flagg. Ele teria perdido a linha com o Cooper Flagg. Quem espalhou essa história foi o Brian Scalabrine. O Scalabrine, ele jogou na NBA, foi campeão pelo Boston Celtics, aqueles Celtics de Garnet, Ray Allen, sabe? Ele foi campeão. Ele é um cara muito carismático, uma figura muito carismática. Ele é considerado o pior jogador da história da NBA, e pra ele tá tudo bem. E pra ele tá tudo bem. Hoje em dia ele é comentarista, pra quem acompanha os jogos do Celtics com a transmissão local, é o Scalabrine que comenta. É o Scalabrine que comenta. E ele estava presente no camp do Tatum, e foi ele que espalhou essa história do mano a mano entre Bradley Bill e Cooper Flagg. O Scalabrine, ele falou, na rádio Sirius XM NBA Radio, o seguinte, esse cara, Cooper Flagg, adora fazer trash talk. Então, o rumor é que ele e Bill estavam jogando contra um, mas Bill estava pegando leve, afinal, é uma criança ainda no high school. Mas, Cooper começou a pegar no pé dele, e pelo visto, o Bill ficou muito bravo quando Cooper começou a fazer trash talk. Bill ficou realmente muito bravo. E quando Scalabrine contou essa história na rádio, viralizou, meu amigo. Viralizou demais. E aí, o Jason Tatum, de forma intencional ou não, ele deu uma aquecida nessa história. Ele meio que confirmou essa história, porque ele postou no seu Instagram uma postagem, postou uma postagem, meu Deus do céu. Ele fez um post em seu Instagram falando que adorou ver os seus aprendizes, os seus aprendizes competindo pra caramba, e gostou muito de ver como a molecada gosta de falar durante os jogos. E aí, meu amigo, aí nos comentários, a galera ficou maluca. Ah, então é verdade. Cooper Flagg fez trash talk no Bradley Bill. Cooper Flagg deitou no Bradley Bill. E, cara, isso tomou a proporção que começou a incomodar o Bradley Bill. O Bradley Bill, ele ficou tão incomodado que ele comentou em uma postagem sobre a história o seguinte, ele comentou um quê? Tipo, quê? Com duas interrogações, postou dois olhinhos e dois bonés, né? Que é uma gíria pra quando uma história é mentirosa. Só que ninguém tá acreditando que a história é mentira. a galera comprou a história como se fosse verdade. E aí, tão tirando uma onda ferrada com o Bradley Bill por conta disso. E o Bill tá puto. E o Bill não tá gostando nada, nada disso. Vamos lá. Qual que é a probabilidade dessa história ser verdadeira? Olha, na minha opinião, tem uma grande chance disso ter realmente acontecido. Porque, cara, o Bradley Bill, ele nunca que ia dar 100% no mano a mano com o moleque que tá na escola ainda. E aí, vamos lá, vamos nos colocar no lugar do moleque, no lugar do Cooper Flag. Você tá lá jogando mano a mano com o Bradley Bill, você começa a deitar nele, você começa a ver que o Bradley Bill não tá levando a sério, você fica confiante, você já é um prospecto top 2 da sua classe. E você tá deitando num cara da NBA. Meu amigo, sua confiança vai lá em cima e aí você vai começar a falar. Começa a falar, começa a falar, começa a deitar em cima do cara, começa a entrar na cabeça do cara. E o Bradley Bill, mesmo ele não levando a sério, pô, um cara da NBA tomar um trash talk de um moleque, isso deve, deve incomodar. Então, é uma história plausível, entendeu? Não parece que o Scalabrini inventou essa parada. Agora, saber que o Bradley Bill tomou um apavoro de um moleque de 16 anos, né, tomou um trash talk de um moleque de 16 anos, pô, é constrangedor pro Bradley Bill. Essa história serviu pra elevar demais o patamar do Cooper Flag e pra, assim, diminuir muito a moral do Bradley Bill. Serviu pra isso, cara, porque o que a imprensa americana tá capitalizando em cima dessa história é brincadeira, é brincadeira. Eu quis compartilhar essa história com vocês, porque eu sei que muita gente pode não ter, né, ouvido falar dessa história, pode não ter visto. Eu achei uma história interessante e também foi uma boa oportunidade pra falar sobre o Cooper Flag, né. Eu ainda não vou analisar de forma profunda os prospectos da classe de 2025, porque eu tô mais preocupado com o da classe de 2024. Mas eu achei uma boa oportunidade pra falar sobre o Cooper Flag, que realmente é um senhor prospecto, viu. É um senhor prospecto. Ele, inclusive, segundo informações, já recebeu 13 propostas de faculdade, incluindo Duke, Iowa e Kansas, três excelentes faculdades. Então, é um baita de um prospecto e que parece que deitou num cara da NBA, hein. Que isso, hein. Que isso em Phoenix Suns. Pegou um cara que tomou uma pavor de um moleque de 16 anos. Tô brincando, ó, minha gente, tô brincando, tô brincando, tô brincando, tô brincando. Mas eu quis compartilhar essa história com vocês, eu achei uma história bem curiosa e pra receber a opinião de vocês. vocês acham que essa história é verdadeira ou vocês acham que é mentira? Comenta aqui que eu quero saber. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal pra não perder nenhum de novo. É isso, gente. Tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.